Alô minha vaqueirama, aqui quem fala é o Hélito Vaqueiro, o Estouro da Boiada diretamente da minha cidade de Tapiramuntá é um prazer enorme, satisfação imensa estar aqui nessa grande festa, nesse grande evento do meu amigo Pega aqui de Mairi, na cidade de Mairi, Bahia juntamente com o meu patrãozinho Rudy é Rudy Vaqueiro, lá direto de Baixa Grande estamos aqui na peca de Boi no Mato honrando o gibão, a perneira, o jaleco, o chapéu isso é uma satisfação imensa viu cara a gente que gosta da vida do gado, eu sou cantor de vaquejada sou vaqueiro, gosto da vida do gado, nasci e me criei no sertão satisfação imensa, o coração é mais de mil Rudy a gente está fazendo parte dessa brincadeira juntamente com os amigos vaqueiros aqui não tem dinheiro que pague essa adrenalina viu agradecer especialmente ao seu Pega pelo convite, tudo lindo, maravilhoso a organização, 100% e o vaqueiro agradece desde já pelo carinho a forma simpática de nos receber nessa grande festa viu a vaqueirama de Macajuba, Baixa Grande, lá de Itapera Montar Piritiba, aquele forte abraço a todos vocês Pois é, eu tenho a maior satisfação de estar participando desse grande evento aqui em Silpega, na cidade de Mairi, Bahia que é o evento aí que está a tradição hoje tomando conta do mundo né é peca de Boi no Mato, Cavalgada, Argolinha eu sou de uns que organizam também festa de argolinha lá em Baixa Grande, Cavalgada e eu quero agradecer a Deus e a Silpega por estar aqui conhecer mais gente e estar com o meu amigo Edson Vaqueiro lá na cidade de Itapera Montar que é um vaqueiro estourado, é cantor o pessoal aí quiser contratar o show dele só é ligar para ele os contatos deles é fácil e eu quero agradecer também a todos os vaqueiros que deixaram as suas fazendas, as suas cidades e está aqui marcando presença nessa adrenalina que é muito importante para a vaqueirama e meu muito obrigado Amigos vaqueiros, estamos aqui na segunda pega de boi aqui em Mairi organizada pelo nosso amigo Pega, que é o esporte que só existe no Nordeste o couro está perdendo o valor, mas tem esses amigos vaqueiros que vem resgatando é exemplo de Wellington Vaqueiro aqui em Itapera Montar eu sou de Piritiba e venho sempre acompanhando esses amigos nos eventos que tem por aqui somos do ramo e um dia eu perguntei ao vaqueiro o que ele sentia quando vestia os couro ele me respondeu, me sinto um soldado quando vista a farda valeu amigo contatos para show é o 749-8857-5226 contato e leve este show para a sua cidade o vaqueiro é moderno e espetáculo que mulher maravilhosa ela é linda demais bem gente uma princesa sua beleza satisfaz eu acho que não cidade não é ambiente pra vaqueiro não eu acho que não se for pra viver desse jeito não aceito não chova aí é diferente se apresenta no pé do morão meu amigo rua de lado de área pelo vaqueiro o Wellington segura o tche 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 menino